Mas aqui fica, na minha palavra final, minha homenagem a uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, uma profissional da saúde, uma médica, que infelizmente nos deixou por sequelas do coronavírus no dia 4, agora de março. A doutora Abijane, ela nos deixou infelizmente no dia 4 desse mês, fruto das sequelas do coronavírus, jovem, médica, se formou na Universidade Federal do meu estado, ela ao invés de ir para fora, ela resolveu ficar aqui, fez pós-graduação, era professora, mestra, preceptora, neonatal, pediatra, sobre suas mãos, muitos amanheceres da vida, muitas mulheres, muitos bebês nasceram e infelizmente, apesar de ter se doado tanto no meio dessa pandemia, ela foi vítima do coronavírus e faleceu. Então, fica aqui a minha homenagem às mulheres, a todas elas, em nome da nossa médica Abijane. E eu falo de todo coração, porque ela teve a oportunidade de ajudar a curar a minha filha, há muito tempo atrás, quando ainda criança teve pneumonia, e eu vi a dedicação, o amor, não era dever de ofício, era missão. Ela cuidava não só dos seus filhos, mas dos filhos de outras mães. Então, assim, é com muito lamento, porque pediatra, ela fazia o amanhecer da vida, ela cuidava do amanhecer da vida de muitos filhos e filhas que nasceram pelas suas mãos. E agora, tão jovem, nos deixou, fica aqui um legado de saudade, dedicação, de amor, de exemplo, de que nos momentos difíceis é importante nós unirmos forças.